Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. O Sistema Único de Saúde terá 800 milhões de reais este ano para qualificar o atendimento em todo o país. O anúncio foi feito agora há pouco pelo ministro da Saúde. Para o presidente Michel Temer, os recursos liberados são consequência de uma gestão eficiente do dinheiro público voltada para a promoção do cidadão. Nós estamos hoje aqui podendo anunciar tudo isso que vamos anunciar, porque o presidente tem nos permitido contrariar interesses para fazer uma saúde melhor para todos os brasileiros. Aí está o recurso até hoje, 3 bilhões e meio, 6 mil novos serviços de saúde foram contemplados, UPAs, ambulâncias, tudo, todas as portarias de média e alta complexidade que estavam tramitadas em dezembro do ano passado nós publicamos e todas as portarias de atenção básica nós publicamos hoje no diário oficial com 800 milhões de reais de investimento. É uma gestão eficiente do dinheiro público como o nosso governo tem praticado. Significa mais recursos para a área social, significa um Estado voltado de verdade para a promoção do bem-estar do cidadão. Os senhores viram mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais graças ao nosso firme compromisso com o equilíbrio das contas públicas e nosso firme compromisso, enfim, com a seriedade no trato da coisa pública. Estamos com 14 meses, mas é como se tivéssemos 4, 5, 6 anos de governo. Imagine, portanto, o que poderemos fazer com mais um ano e meio de governo com o Ricardo à frente do Ministério da Saúde. Ainda durante a cerimônia, o presidente Michel Temer também falou sobre a sanção da reforma trabalhista hoje à tarde. Para o presidente, a flexibilização da lei vai combater o desemprego no país. Quem deitar os olhos sobre a reforma trabalhista e especialmente compatibilizá-la com a Constituição Federal vai indicar que nós estamos fazendo uma coisa para combater o desemprego. Nós flexibilizamos a relação trabalhista, exato e precisamente, para combater o desemprego. Mas eu volto a dizer, as pessoas não estão preocupadas com o conteúdo. A luta é política. Então, como a luta é política, querem destruir, dizendo aos trabalhadores do Brasil, que, na verdade, vão perder direitos, etc., quando vão ganhar direitos, porque vão ganhar postos de trabalho. E vocês verão que, mais adiante, nós poderemos dizer, até o Ricardo disse, o que esse governo quer não é praticar gestos populistas. Aquele que você pratica um ato hoje, aplaudido hoje, para causar prejuízo amanhã. Nós pleitemos é reconhecimento. E o reconhecimento vem logo depois. O setor de serviços no país registrou estabilidade em maio, com um crescimento de 0,1% em comparação com abril. A receita nominal também registrou variação positiva, com 0,3% na mesma comparação. O resultado foi divulgado hoje pelo IBGE. E um documento que garante benefícios aos jovens de baixa renda, como a meia-entrada em eventos artísticos e até descontos em viagens. Este é o Identidade Jovem, ou simplesmente, ID Jovem. Precisando visitar os parentes, um Berlândia, o estudante universitário Jornal Rocha, foi até a rodoviária de Brasília, onde utilizou pela primeira vez os benefícios do Identidade Jovem. Descobri que eu tenho direito a viagens gratuitas, ou se o ônibus estiver cheio, eu pago só 50% do valor da passagem. Inscrito há pouco mais de um mês no programa, Jornal contou que não encontrou dificuldades para adquirir a passagem. A emissão foi fácil, tiraram uma cópia dos meus documentos e do cartão, do cartão do ID Jovem, foi bem tranquilo. Além de garantir os preços mais baratos ou até mesmo passagens gratuitas, o Identidade Jovem, ou ID Jovem, também possibilita a meia-entrada em eventos culturais e esportivos. Para o secretário nacional de juventude, Assis Filho, o programa é uma forma de se fazer cumprir os direitos dos jovens e adolescentes. O governo visa buscar levar acesso à cultura, ao lazer e à mobilidade a esses jovens que se encontram em situação de vulnerabilidade social, uma política pública de interferência para garantir mais acesso a esses jovens. Segundo a Secretaria Nacional da Juventude, até maio deste ano, mais de 162 mil jovens já estão inscritos no programa ID Jovem. A meta do governo é chegar ao final de 2017 com 4 milhões de jovens inscritos. Para ter acesso aos benefícios do Identidade Jovem, é preciso estar inscrito no Cade Único e possuir o número de NIS, baixar o aplicativo na plataforma iOS ou Android, ou ainda, imprimir o QR Code na página da Caixa Econômica Federal. Ele imprime a sua identidade jovem, pode usar na carteira, ela tem validade de seis meses, e seja ela impressa ou na tela do seu celular, acompanhado com um documento oficial com foto, você terá acesso a esses benefícios. E saiu o resultado da lista de espera do programa Universidade para Todos. Para saber se foi selecionado, o participante deve procurar a instituição para a qual se candidatou. Os participantes que forem selecionados devem comparecer às instituições entre os dias 17 e 18 deste mês para entregar a documentação. E a aquisição de alimentos da agricultura familiar pelo Ministério da Defesa atende crianças e jovens que praticam atividades físicas pelo programa Forças no Esporte. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário vai investir 33 milhões de reais no programa. O Gabriel é estudante de uma escola pública em Brasília e frequenta o programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte há cinco anos. A ação atende 20 mil estudantes de 7 a 17 anos em todo o país no contraturno escolar. Ele diz que poder contar com reforço escolar, esporte e uma alimentação balanceada vai ajudá-lo a realizar os seus sonhos. Quando eu entrei para cá eu tinha sete anos, então faz cinco anos que eu estou aqui. Hoje em dia eu tenho... Hoje em dia não. Hoje eu tenho 12. Depois que eu entrei para a Marinha, abriram-se várias oportunidades. Hoje em dia eu vou para vários torneios. Às vezes eu viajo muito para fora de Brasília por causa da corrida. O Cauã também participa das atividades do programa. Ele diz que além do tênis, que é a sua paixão, a comida servida aqui é o que faz ele não desistir de vir. Ah, e ele já tem o seu prato favorito. Eu gosto de estrogonofe, mas as outras comidas também são boas. E para garantir refeições saudáveis para crianças como o Cauã, o Ministério do Desenvolvimento Social vai investir 33 milhões de reais até o final de 2018 na compra de alimentos para o programa Segundo Tempo. Agora toda essa compra vai ser feita diretamente de agricultores familiares pelo programa de aquisição de alimentos do governo federal. E a comida aqui é tão boa que nem eu resisti e resolvi vir fazer companhia para as crianças. Já foram investidos até agora 18 milhões de reais na iniciativa. O restante vai ser disponibilizado até setembro de 2018. Existem editais abertos para a compra de mais de 7 milhões de reais em alimentos nos estados da Paraíba, Amazonas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Os agricultores e cooperativas que quiserem participar podem acessar todas as informações no portal de compras da agricultura familiar. Fortalece o pequeno produtor a economia local. Por um lado, e pelo outro lado, fortalece a inclusão também desse alimento, o acesso dessas crianças de área de alta vulnerabilidade. Um alimento regional, um alimento adequado, um alimento equilibrado também para as suas atividades, para as suas necessidades dentro do projeto. E nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Continuem com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto